Posso fazer movimentos mais bruscos? Sem ser percebido Caralho! Caralho! Tapou a filha da... Vamos caçar esse bicho que tem Qual bicho? Piruzão Piruzão Me fala um bicho que tu quer caçar, qualquer um que tenha no jogo Eu quero um mesmo Um urso Ah, sem ser urso Tá, um touro Touro A touro é frau também, pega uns diferentes Qualquer um que tem no jogo Pera aí, pera aí Ah, um põe Eu vou, eu vou Tomem, calma, calma Ó Caralho Olha aí, olha aí Caralho Meu Deus Caralho, que plantação de visão Aqui que é o espaço onde a gente planta boi Peguei, mãe Eu não sei como essa porra não me mata Eu não sei o que fazer Meu Deus, eu consigo arrastar Ah, ele mata no chute? Não sei Hum readers Eu designs Nossa Que porra é que tu chutnele? Toma Ah, matei? Ah, é na sala da bota? Eu... É minha casa! Toma, sai daqui, meu Toma Oh, caramba É meu, é a pele É minha Eu não quero te matar, hein Como todo ele gritaria Eu não quero te matar Eu não quero te matar Resolvido, solta dentro Mas é pra todo mundo fazer Pessoal Oh, meu cavalo tem bom Meu cavalo tem medo de jacarinha Peraí, a Disney do Antonio é isso aqui Na minha live agora Peraí, peraí, peraí Caralho É o seguinte Eu tô descendo com meu cavalo Ai, corre, corre Meu cavalo tá aí Eu peguei ele pra buscar minha carroça Corre, cavalo, corre Meu Deus, não Caralho Não Tá todo mundo aqui Jogando Pelo amor de Deus Que que ele te fez? Ok Ok Se fosse combinado não dava certo Não foi, não foi Sim, eu tô um boiolão Olha isso Vou mostrar o boiolão aqui, ó Oh Oh Mas meu Deus Ele vai sair daqui, ele vai se matar Desses bullying aí de escola Meu Deus Os caras bêbados estão se batendo Oh, o louco Estralou Estralou Ah não Errei Ah, errei também Ok É louco Toma Que isso? Louco Louco Que isso, cara? Toma aí Toma Toma Chama a mãe que o pai tá louco Não, 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 não Não, não, não Não, não